E o que é que tá acontecendo com o Jack? Fala pra mim, Sabrina. Não dá pra entender, viu? O Joinville perdeu mais uma! Mais uma vez, essa já é a segunda derrota seguida na Série C do Brasileirão. E agora, hein? Ih, que derrota essa, hein? O Tricolor saiu na frente, mas aí o que aconteceu? Não conseguiu segurar o placar, ainda perdeu um jogador expulso no primeiro tempo. Ih, vamos ver os lances direitinho aí na reportagem. O Jack já previu o Macaé fechado e partiu pra cima logo no início. Criando boas chances, o gol era uma questão de tempo para o Tricolor. E ele veio de cabeça. No cruzamento de Bruno Rodrigues, Eleomar subiu mais alto e fez 1 a 0. O Joinville continuou pressionando, mas numa bola no mínimo estranha, Rogerinho arriscou o chute. A bola desviou na zaga e encobriu o Matheus. Tudo igual. O gol não abateu o Jack, que seguiu pressionando. Mas um lance no finzinho do primeiro tempo acabou mudando o restante da partida. Falta dura de Eleomar, segundo o Amarelo, e expulsão. A partir daí, a sorte virou de lado. Na volta do intervalo, pênalti para o Macaé, após toque na mão dentro da área. Rogerinho cobrou e fez 2 a 1. Pingo mudou o time, que partiu para o tudo ou nada. Numa dessas chegadas, Grampola foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Ele mesmo cobrou e deixou tudo igual, 2 a 2. Com o jogo aberto e um jogador a mais, o Macaé trocou passes. E em uma bela jogada, Maradona deixou a equipe visitante novamente na frente. 3 a 2. O balde de água fria veio novamente com o camisa 9, após cruzamento na área. Fim de jogo, Macaé 4, Joinville 2. Além de perder a invencibilidade em casa, o Jack deixou escapar a chance de entrar no G4. Agora o time precisa vencer os dois próximos jogos e ainda torcer por uma combinação de resultados para conseguir se classificar. Teve um peso sim a expulsão, mas a nossa equipe se empenhou, trabalhou bem a bola, conseguiu buscar o gol do empate. Mas o futebol é assim mesmo, a gente luta, 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 mas tem dia que as coisas não dão certo e hoje aí, felizmente, não deu. A gente só pode pedir desculpa para o torcedor aí e pedir que eles apoiem a gente, que a gente não desistiu ainda e a gente vai até o final. O próximo desafio do Jack é domingo que vem, contra o Bragantino, fora de casa. Primeiro, nós temos que corrigir os erros. Vamos definir a equipe nesta semana, ver a melhor equipe, uma equipe onde a gente possa realmente buscar o resultado. Até porque eu acho que agora a situação que nós nos encontramos, nós temos que arriscar, arriscar de uma maneira consciente.